Qual é o seu papel? Qual é sua função? Seja lá qual for Faz com o coração Continua trabalhando Continua abençoando Porque a tua recompensa não vem de homens Deus te levantou em Jope Pra vidas abençoar Enquanto você faz a obra O teu milagre Deus já começou a gerar Torcas, você vai viver milagres Ainda não é tarde Pra Jesus te ressuscitar Torcas, continua trabalhando O teu milagre está chegando Jesus vai te levantar Torcas era uma mulher que tinha na Bíblia Que ela era uma mulher caridosa E um dia ela morreu Então os irmãos botaram ela em cima de uma mesa Deram um banho, arrumaram ela e tal E começaram a chorar e mostrar os panos Que ela tinha confeccionado Ela era uma artesão Uma mulher que trabalhava Para os pobres também O que aconteceu? Pedro, o apóstolo de nosso senhor Ia passando um dia lá E disseram Que tinha ali um velório E ela estava chorando muito E lá nesse velório Pedro chegou lá Orou por docas e docas E ressuscitou E ela continuou Levando a mensagem do evangelho Esse é o projeto Como ela era uma mulher trabalhadora Que fazia com as próprias mãos Artesanato Para ajudar os necessitados Então as mulheres aqui também Tem muitas artesãs aqui Que fazem o seu trabalho Trouxeram aqui Brindaram para ser vendido Para a obra de Deus Na feira das dorcas Nós temos aqui plantas Planta de todo tipo Por favor Marquinha Aqui nós temos planta Nós temos aqui no meio Uma planta verde Glória a Deus Aqui tem planta Tem cominho Tem salsa Canarana É florzinha que ainda está nascendo Viu? Vamos para outro setor Aleluia Aqui tem roupa Roupa para mulher Roupa para Isso aqui São roupas Pelo preço bem barato Muito bem Aqui está Olha As irmãs Do artesanato Aqui é a feira Que os crentes fizeram Para vender comida também E esse dinheiro Vai ser arrecadado Para A construção do templo A boa vontade dos irmãos Em Doar E também Cozinhar e vender Já pronto Ali nós temos O pastor Ângelo Que está Cozinhando Está assando Enquanto as irmãs Estão cuidando Aí Dos afazeres Né? Estou feliz Estou alegre Por estar participando Desse movimento Das irmãs Na manhã deste dia Eu como pastor Do Distrito Doce Estou aqui apoiando Assando churrasco Para alimentar Todos que vierem Aqui comprar E participar Dessa bênção Até que hora O senhor calcula Que vai ser Essa reunião? Até mais ou menos Uma hora Duas horas da tarde Nosso trabalho Aqui não é Edificar um templo Para fazer Idolatria É um templo Para ser O nome do Senhor O único Senhor Que deve ser glorificado É Jesus Cristo O Filho Do Deus vivo Que Deus abençoe a todos E um bom dia Na paz do Senhor Jesus Dorcas Você vai viver milagres Ainda não é tarde Para Jesus te ressuscitar Dorcas Continua trabalhando O teu milagre está chegando Jesus vai te levantar Nós fazemos parte Do projeto Dorcas Amém!